E olha, a gente quer falar pra vocês, assim, claro, a gente vive os momentos de alegria, mas tem também os momentos, né? É claro que a gente precisa pensar sempre em todos os nossos irmãos, né? Então estamos cientes do que se passa aí no estado do Rio Grande do Sul e toda a mobilização que muitas entidades e famosas estão fazendo pra ajudar. Inclusive eu estive em Gramado no ano passado, em novembro, e a maquiadora que eu estava fazendo um trabalho lá, né? A gente está fazendo uma grande ação, inclusive, está dando, assim, corpo, alma e coração. Eu tenho acompanhado e todo mundo fazendo pics também pra ela, ela está levando muita ajuda pra lá. E no último boletim, são 131 desaparecidos e 372 feridos. Mais de um milhão e meio de pessoas foram afetadas pelos temporais. E 100 é o número aí de pessoas mortas em decorrência das fontes, desculpa, das fortes chuvas, né? Que estão acontecendo por lá. E a imagem aí eu acho que fala mais do que qualquer palavra que eu possa estar expressando nesse momento, né? Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o diretor de parcerias da Central Única FDAS, né? Das favelas no Piauí, que é a Cufa. É o Estênio Leite, eu quero dar aqui meu boa tarde pra ele, né? Pra saber aí como é que a gente pode ajudar os nossos irmãos, né? Só corrigindo o nome. Michel. Michel. O Eduardo botou a Estênio, né? É o Michel, desculpa. Como é que a gente pode, Michel, vendo essas imagens aí, ajudar os nossos irmãos gaúchos? Porque muitas pessoas, a gente sabe que tudo tem sempre aquelas pessoas que tiram proveito das situações. Então a gente fica sem saber em quem acreditar. Será se a minha ajuda vai chegar até eles ou não? Então a gente tá aqui com essa missão e com esse assunto sério pra que o Michel possa explicar pra gente todo o processo. Boa tarde. Boa tarde. Felizmente a gente tá passando por esse período meio ruim, né? Com essas fortes chuvas lá, muita gente precisando de ajuda. Então aqui em Teresina a gente também não poderia ficar de fora. Então a gente tá com pontos de arrecadação aqui de alimentos. Aqui a gente tá hoje na ABB, a gente tá com a parceria com a G3, todas as lojas de Teresina e Timon. Sim. Quem tiver alimento pode deixar na G3 que esses alimentos vão chegar até a Cufa. Certo. E que a Cufa, junto com a parceria com a Varglog, vai chegar ao sul do país. E aí a gente também tem outros pontos de arrecadação que é mais um centro como o Espaço Cultural Ar Livre, né? Que fica ali na Marechal. Sim, o Locomotivo. Então vamos aqui deixar todos os endereços pra vocês. Aqui na nossa tela a gente tá aqui com o Locomotivo, que fica na Nossa Senhora de Fátima. Pra quem mora ali na região, tá o horário de funcionamento de segunda a quinta, de 8 às 18 horas. Então dá tempo depois aqui do programa, você dá a passada lá. A Cufa que fica localizada no Ar Livre, né? Espaço Cultural, lá na Marechal Castelo Branco. Esse é um ponto de arrecadação. Lá na BB, na Avenida João 23. Vamos seguindo aí os outros pontos. E em todas as lojas da G3. G3 Telecom, que tem no Terezina Shopping, tem em vários locais, né? Tanto Terezina como o Timon. Olha aí. E alimentos, ó, itens de necessidade básica. Alimento para consumo, insumos para cozinha solidária, alimentos descartáveis, né? Também água mineral, cobertor, colchão, itens de higiene e limpeza. Qualquer ajuda é bem-vinda. Parabéns pelo trabalho, pela Cufa, manda um abraço pra todos. Eu que agradeço que Terezina venha aí pra poder fortalecer quem tá precisando lá no Sul. Com certeza. Muita gente já está ajudando, mas agora a gente tem essa certeza de mais pontos que a gente sabe que vai através da Variglog e vai chegar rapidinho. E vai chegar esse alimento lá. E vai dar tudo certo. Que tanto eles estão precisando. É isso aí. Obrigada, Michel. Eu que agradeço. Mais informações a gente vai deixar os destaques no nosso Instagram. Beijos e até amanhã com mais pode entrar. Tchau. 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 Tchau.